Carlos Eduardo foi morto após uma discussão em um bar de Rio Verde na tarde do último domingo. Segundo a Polícia Civil, a discussão se deu por uma desavença horas antes entre a vítima e os autores do crime. Tiveram uma discussão no local, o Carlos Eduardo foi embora, os dois acusados ficaram, mas decidiram depois apanhar uma faca e procurar o Carlos Eduardo, onde ele morava, para matá-lo. Encontraram ele, partiram para cima dele, conseguiram esfaqueá-lo. Segundo a Polícia Civil, pelo menos três pessoas estariam envolvidas. Entre elas, os dois autores que teriam discutido com Carlos Eduardo horas antes do crime. Já a terceira pessoa seria primo de Carlos, que teria esfaqueado os dois autores após ver o seu primo sendo agredido e, posteriormente, esfaqueado dentro do bar. Os autores e o primo da vítima foram presos pela Polícia Militar no mesmo bar onde tudo teria acontecido. Juntamente com eles, a faca utilizada no crime. Eram amigos, conhecidos, que estavam bebendo juntamente, apreendendo diversas facas com eles. Inclusive, já montamos a Operação Samurai aqui, temos diversas facas apreendidas aqui em Rio Verde, até para evitar esse tipo de crime que vem acontecendo aqui em Rio Verde, que é crime envolvendo, utilizando-se de facas. Segundo a Polícia Civil, Carlos Eduardo e seu primo já tinham passagens pela polícia por homicídio. No entanto, até o momento, as investigações descartam que esta tenha sido a motivação dos autores do crime do último domingo.